Eu desenvolvi uns ensinamentos nessas minhas andanças por aí. Como deixar de ser um bosta? Segundo as mulheres, mesmo falam, existem três tipos de homens. Que é o bom, está comprometido. Os viados e os bosta. E às vezes o que sobra é o último. Um namorado de bosta, um noivo de bosta, mesmo cheirando mal, ela casa com ele. Aí tem em casa o marido de bosta.